Pessoal, boa noite a todos, bom dia ou boa tarde para quem estiver assistindo. Hoje eu vou falar sobre o Plano Cruzado, ele é uma matéria da Nova República, se não me engano do nono ano. E como vocês sabem, o contexto histórico do Plano Cruzado, ele se baseia ali numa herança do regime militar, porque o Brasil estava enfrentando uma forte crise econômica, principalmente por causa da dívida externa, que cresceu muito a partir dos anos 1981, 1982, e principalmente por causa desse endividamento, acabou aumentando a dívida interna também do Brasil, e isso elevou o aumento do gasto público, ali nos anos finais do governo João Figueiredo, e isso acabou desencadeando uma hiperinflação, que começou ali por volta de 1981, e posteriormente ela acabou dando continuidade ali, principalmente em 1985, quando o Sarney chegou ao governo, e além disso, também tinha uma questão de que os bancos públicos na época, eles acabavam virando uma espécie de caixa para o governo, porque o governo poderia retirar dinheiro dos bancos para se financiar, havia um descontrole do gasto público, e por isso o governo, para controlar a inflação, acabou criando o Plano Cruzado, que ele acabou congelando os preços, tentando frear a inflação, foi uma tentativa de frear a inflação. O Plano Cruzado, ele consiste em transformar o cruzeiro em cruzado, ele cortou 3 zeros nas notas de cruzeiro, como vocês podem ver aqui, por exemplo, uma nota de 100 mil cruzeiros virou 100 cruzados. Além disso, houve um congelamento dos preços, com base no preço do último dia antes da lei do Plano Cruzado, também houve uma antecipação do salário mínimo, como uma forma de estimular o consumo, então as pessoas terem um salário antes do dia do pagamento. Houve também uma correção automática dos salários pela inflação, então isso acabaria garantindo o poder de compra da população. Problemas em relação ao Plano Cruzado, principalmente por causa da escassez de produtos, que, na verdade, eles foram causados pelo congelamento, porque isso acabava desestimulando os donos de supermercado a fazerem manter o estoque. Então, é muito comum que quando vocês pesquisem sobre o Plano Cruzado, vocês encontrem fotos de prateleiras vazias, havia falta de carne, na verdade, também houve uma perseguição em relação aos fazendeiros, em relação à carne. Também houve uma perseguição contra os supermercados, por causa do tabelamento de preço, que o governo colocou em relação aos produtos, e por causa desse tabelamento surgiram os fiscais do Sarney, porque foi uma campanha política em relação ao Plano Cruzado, estimulando a população a controlar na base os preços. E houve também a polícia vigiando os supermercados, garantir que os supermercados iam manter o congelamento. Então, houveram vários fechamentos de supermercados, através da SUNAB, que é a Superintendência Nacional de Abastecimento Brasileira. Não lembro, não tenho certeza sobre a sigla. Aqui, por exemplo, vocês podem ver um exemplo do congelamento de preços. Prezado o cliente, leite de qualquer tipo, o máximo 2 litros por cliente, obrigado. E ali mostra o leite tabelado. Então, houveram várias tentativas de saque também, durante o Plano Cruzado. Houve o episódio da Operação Boa e Gordo, que foi uma operação da Polícia Federal para garantir o abastecimento de carne nos supermercados, que, na época, foi bastante constrangedor para o governo fazer isso, porque o próprio congelamento de preços não garantiria o produto na prateleira. Também houveram casos de carne e pôde de quinta sendo vendidas nos supermercados. Também, além disso, por causa da escassez de produtos, houveram filas para comprar comida. E, além disso, também houve racionamento de produtos, que você poderia comprar para evitar a escassez de produto. Eles começaram a limitar a compra de produtos por cliente e ocasionando filas. Por causa do congelamento do câmbio, o governo começou a enfrentar um problema, principalmente em relação ao dólar. Porque a escassez de dólar no mercado brasileiro ocasionou um prejuízo para a indústria, porque a indústria, pelo menos aqui do Brasil e a estrangeira, ela não conseguiria fazer remessa de dólar para o estrangeiro, porque não tinha dólar aqui. E também não conseguiria fazer exportação de produtos. Então, houveram vários casos de empresas que precisaram cancelar os pedidos por causa da falta de dólar ou por causa do preço muito alto do dólar. E, consequentemente, a desvalorização do dólar, a desvalorização do cruzado ocasionou na escassez de dólar e também uma redução do investimento. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que durante esse período as empresas brasileiras elas enfrentaram grandes dificuldades para manter suas operações. Do ponto de vista do emprego durante o plano cruzado, a gente vê uma forte geração de empregos estimulada pelo consumo que o próprio plano cruzado. Mas também a gente vê uma questão, a gente fala de subemprego, a gente está falando também de salários que não são compatíveis com o poder aquisitivo. Também, em relação ao subemprego, isso, consequentemente, acabou ocasionando um arrocho salarial, dificultando o poder de compra da população. Aqui, por exemplo, a gente vê um impacto do plano cruzado sobre a agricultura. Os fazendeiros, por causa da taxa de juros altas, acabaram ficando com dívidas estratosféricas e sem conseguir fazer os pagamentos dos empréstimos. Por causa dos juros bancários, os fazendeiros se uniram para fazer protestos contra o governo. Então, houveram protestos em agências do Banco do Brasil por causa das altas taxas de juros na época, que eram consequência do descontrole fiscal do governo. E aqui vocês podem ver uma charge ali do Sarney e do Collor.